E aí, pessoal! Pra você que me conhece, eu sou o Jax. E no vídeo de hoje eu tô aqui... E eu sou o Gabiguuu! É, eu não te dei momento pra tu falar ainda. Fica em silêncio, por favor. Cara folgado, vai. É, eu trouxe essa balinha fininha aqui de 99 centavos, porque como a gente fez uma... A segunda aventura foi lá pelo reino dele lá. Você não sabe, mas a gente já fez a terceira aventura do Cerro Digital. E você não foi. É claro que não, me expocaram, né? Filha da mãe do Caim. Então, eu te trouxe aqui pra tu não ficar por fora do que aconteceu, das coisas do circo. Então, a gente vai reagir às imagens do terceiro episódio do Cerro Digital, beleza? Pra tu não ficar tão dramático aí sozinho. Beleza! Então, se você é de casa e você gostar aí, ó... Não se esquece de curtir e compartilhar, hein? Bora pras imagens. Ó, tudo que eu falar aqui é verdade, viu, Gabiguuu? Porque foi assim que a Pongu ficou no terceiro episódio do Cerro, ó. Maluca! Maluca? O que que aconteceu com ela? Aí, ela tá com os dentinhos todos rançosos assim, ó... Com os olhinhos amarelos. Isso é coisa do King, viu? Eu já te aviso. Ah, esse negócio de ficar com o olho amarelo deixa a pessoa louca, né? É, então, ó, a Pongu e o King, ó, ficaram assim, ó... Ficaram juntinhos na aventura, viu? Já te aviso. Como assim ficaram juntinhos? É o que eu tô falando. Duvido, você tá inventando história aí. Eles ficaram juntos, tu acha que eu te trouxe aqui, por quê? Porque eu também tô com raiva. Ah, tá com raivinha ele. É, eu tô com raiva. Você tá inventando história pra mim. Porque no segundo episódio, a Pongu ficou com você aí, vossa doçura aí, de 99 centavos. Vossa majestade. Balinha azeda aí. Aí, agora no terceiro episódio, ela ficou próxima do King. E aí, quando é que vai ser a minha vez? Nunca, né? Tá ligado que nunca. Você e ela não combina, não. Muito tóxico. Tu vai ver, eu vou te mostrar as próximas imagens. Poxa, que imagem é essa aí, Jax? É, então, é a Pongu... Ela ficou próxima do King e da Agatha? E da Agatha, né? A Pongu ficou anjinha e a Agatha virou o capeta. E vocês usaram fantasia nessa aventura, é? Não, eu só queria retratar que a Agatha é o capeta mesmo, só. É só pra isso que eu botei. Caraca, mas ela não parece ser tão mal assim. Você que é o capeta. Tá muito relaxadinho pro meu gosto, viu? Aqui, olha aí, olha aí, ó. Imagens não provam nada. Olha aí, a Pongu chorando aí, ó. E a culpa é de quem? Tua. Minha, por quê? É, tua. Tu espocou, né? Aí tu ferrou com ela. Mas ela tá até hoje, triste? Tadinha. Nossa, eu tenho que ligar pra ela depois. Não, não se preocupa não, porque o King já fez isso. Ah, não. Que história é essa aí, ô, King? Eu achei que você era meu amigo, cara. O King tava lá consolando a Pongu. Enquanto tu tava onde? É possível. Tava sendo espocado. O cara foi dar um amigo pra ela. Minha, ó, eu te falei. Que história é essa? Não, a história tá engrossando. Não, não, o King não é desses, não, pô. Não é desses, não. O King ama a rainha, cara. Aham, mas é porque ele ama a Pongu agora como filha. Ah, era isso, pô. Eu achei que ele tava rolando alguma coisa. Por agora tu não vê problema, beleza. Mas vamos seguir, vamos seguindo. Ah, o cara ia ser um baita sogrão, pô. Olha o companheiro da Pongu. É o King. Ó, o King falou do Gamigoo. Ela ficou triste contigo. Não, não é isso que tá acontecendo, não. Ela tá triste. Não é isso que tá acontecendo. É, sim, eu tô vendo. A Pongu falou sobre a minha pessoa. Então. Aí o King falou. É, triste, né? Então. Falou da Agatha. Vocês estão tristes. Ela é a Agatha. Feliz, a Agatha, beleza. Aí falou irritada do Jax. Mas falou de mim, ela ficou feliz, ela ficou até animada, ó. Feliz da Oden, ela tá com raiva de você. Não, ela tá feliz, olha o sorrisinho dela. Tu é iludido, hein, cara. Iludido o quê? As imagens provam. Ai, não. O cão com coragem, tadinho. É, ele apareceu no terceiro episódio do Circo Digital, acredita? Não é possível, é sério. Apareceu. Fez o collab com ele, cara. Ele apareceu do nada. A Pongu tava sozinha no canto. Ele vai lá e aparece lá pra conversar com ela, acredita? Eu vou ter que assistir, cara. Não é possível. Apareceu o velho também, o Aziz. Eu gosto dele. Não, ele não apareceu não. Apareceu só o... Eu esqueci o nome dele. O Concovarde. Coragem. É o Concovarde. Ele mesmo. Mas os dois juntos parece que são amigos agora, né? É, faz sentido, né? Os dois são medrosos. Só chora. Não, é porque a Pongu é assim, né? Ela é muito fácil pra arrumar uma amizade. Então, ela vai falando com todo mundo assim e vai querendo o Aziz. Carismática, né? É isso aí. Engraçado que ela não é tua amiga, né? Nesse terceiro episódio aí, irmão Gué. Aquela desgraçada daquela Marta. O que é essa daí? Gostei dela, hein? Aquela Marta, aquela desgraçada. Ela me amarrou o episódio inteiro. Ah, gostei dela, hein? Já gostei dela. Palmas pra essa Marta aí. Não, não. Marta, Marta, Marta o escambau aqui. Porque aquela desgraçada, filha da mãe, me coisou inteiro, me amarrou inteiro, me botou uma faixa aqui na boca, não pude falar nada, não pude fazer nada no episódio e só fiquei olhando. Certeza que tu fez alguma coisa porque mereceu isso tudo. Mas o que que tu fez? Eu não fiz nada. Nada. Aham, tá bom. Senta lá, Jax. Eu peguei todas as imagens do terceiro episódio aqui. Você vai ver que eu não fiz nada. Aham, não fiz nada. Eu sou do Benga, amigo. Eu mudei. É um anjinho ele, né? É um anjinho. Olha aqui minha aurélia aqui de anjo aqui. A aurélia de anjo aqui, ó. Tá vendo? Tô vendo, é dois chifres do capeta, hein? Oh, o que é isso? É, pra tu que não sabe, a gente aqui do circo digital, a gente tem poderes. Ah, é. Essa é nova pra mim, hein? O que que deu? O King é quando ele prende a respiração, o poder dele é brilhar. Aham. Ele brilha igual a lamparina. Oh, legal, hein? E a Pumni, quando prende a respiração, a cara dela muda de cor. Ah, nem ferrando. É sério? Aham. Ah, isso aí eu queria ver, hein? E tu, faz o quê? Ah, eu não posso contar. Na verdade, eu já mostrei. Olha no card aqui em cima, ó. Ah, é. O card tá aqui em cima, né? Cê sabe. Ah, e riu o lado, então? Ah, e olha lá. A Pumni tem medo de escuro agora. Ah, mas que bom que o King brilha, né? Não, mas nesse momento ele não tava brilhando ainda. Ele só tava com a lanterninha, porque parece que no terceiro... Ah, que bom que ele tinha uma lanterna, então. É, porque no terceiro episódio, é, tem um bicho atrás de mim, tem um anjo atrás de mim. Eles estavam falando isso. Anjo? Ah, obrigado, mas aí... Não, eu tava preso nessa hora. Foi ironia, sabe? Eu tava preso nessa hora aí, sabe? Então ficou só a... Ah, tá. Então tu não ajudou em nada nessa aventura. Tem pessoas que dizem que eu não ajudei, mas eu só tava em off mesmo, mas... Ah, tava em off, não. Eu tava ali. Deu apoio moral, né? É isso que importa. É, então. Pelo menos eu tava ali, né? Tu tava... Tava... Tava morto. Ah, lá, 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 lá. Oxe. Uma família feliz. É a... É a rainha ali, é? A mãe, o pai e a filha. Rainha, King e Pomni. Queen, Pomni e King. E cadê teus pais, Jax? É, esse vídeo aqui não é pra falar sobre mim, não. É pra falar da Pomni. Ah, bonita ela, né? Ela tá descosta. Como é que ela tá bonita? É a família feliz ali, a boniteza, meus sogros. Que feliz. Só porque eles estão de mão dadinha, parecendo uma família feliz. Eles estão descosta, não tá pra saber. Eles estão no meio do escuro. É, e daí? Ah, é... Então, sabe esse... Esse negócio... Essa gotinha ali, essa... É tipo... É um fantasma, sabe? A Marta, aquela... Ah, fantasminha. Ah, sei. Aquela desgraçada da Marta, ela é uma fantasma. Aham. Parece, supostamente... Aham. Tô fazendo aspas aqui. Aspas. Supostamente, essa gotinha ali era um fantasma também, que parecia ser filho dela. Ah, e aí você fez alguma coisa com ele, é isso? O que você acha isso? Que é a tua cara, né? Tá ali, ó. Você e o diabinho. Eu falei que tu era diabinho? Não, só que infelizmente, assim, ocorreu que eu peguei um aspirador de pó e acabei sugando ele. Mas foi sem querer. Agora eu entendi por que você ficou preso, então. Não, mas eu não fiz nada. Eu não sabia que era filho dela. Como é que eu ia saber? Ele tava no meio do nada. Agora é... O problema é só porque é filho, não porque você sugou e matou um fantasma. Mas eu fui sem querer. Eu só deixei ele preso no tanque lá de compressão do aspirador de pó. Melhor, Jax. Coitado do bicho. Aí, só porque eu fiz isso, ele vai lá e conta pra mãe dele. Não é aquele coelho safado, ele me prendeu desde um negocinho. Eu tô chorando e mim, 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 mim. Comecei a chorar. Tu teve o que merece, entendeu? Teve o que merecia. É, é que quando a gente foi pro terceiro episódio, amigo, a gente podia fazer o terceiro episódio em duas fases. Ficou eu, Hagatha e Gengel na fase fácil. E foi quando a gente zerou, eu tava nesse estado aí, ó. Então tu não ajudou nada, tu ficou amarrado. A nossa missão era pegar fantasma. Eu peguei o primeiro fantasma, depois a mãe dele me cobrou. Aí eu fiquei desse jeito aí. Aí você tem um ponto, aí você tem um ponto. Pegou o fantasma e completou a missão. Se a missão era essa... Perfeito, alguém que me entende. Missão dada, missão cumprida. É, é isso aí, tropa d'elite. Aí, ó, mais uma vez. Aquele fantasminha, aquele fantasminha me denunciando pra mamãe. Ele correu logo pra mamãezinha. Denunciar, tu fica batendo em criança, coisa feia. Eu não tava batendo, não. Olha o teu tamanho. Mas o que que teve meu tamanho? Ele era um fantasma. Tu é adulto, pô. Que adulto? Eu queria assim, eu queria assim. Eu vou contar pra minha mãe, que ele fez isso e isso comigo. E a minha mãe vai te prender. Tu não fazia isso quando você apanhava na escola? Não, eu não corria pra minha mamãe. Esse fantasma aí é filhinho da mamãe. Filhinho da mamãe, tadinho dele. Tadinho, né? Tá com pena dele, né? É o Kinger brilhando no McDonald's, é isso? É, só isso mesmo. É só pra mostrar o Kinger brilhando no McDonald's. Gostei. A carinha dele, feliz. Olha aí, olha aí. Passei, passei. Olha aí, tá vendo o que eu tô vendo? Tô vendo o Fantasminha ali interagindo com a Pomni. Aham, interagindo, né? Tu não tá vendo mais nada assim, não? Não, aí vai ver o quê? É porque, assim, ó, por episódios passados assim, sabe? A Pomni, ela tem muita facilidade em fazer intimidade com os NPCs, né? Ah, pelo menos comigo ela fez, né? É, então, é porque tem esse Fantasminha aí que era um NPC, que ele foi, ele, os dois assim, ó, se deram muito bem, sabe, amigo? É mesmo, é? Tá, tá, tá entendendo em que ponto eu tô chegando aqui? Ah, Fantasminha safado, filho da mãe, devia ter matado ele de vez, hein? Agora você entende minha dor. Ah, agora tá entendendo, safado. Eu te falei, esse Fantasminha é duas caras, amigo. Duas caras, malandro. Ele arrumou um planilhado, ele, por os dois ficarem no escuro, os dois. Ah, malandro, nossa, eu vi ele na minha frente, eu vou descer e isso o papo. Eu te falei, eles... Eu vou roubar a doce dele. Eles estão de mãozinha dadas ali, ó, ali, as mãozinhas deles ali, ó. Ah, nossa, senhora. Aí, agora eu fiquei nervoso, hein? Agora fiquei nervoso. Aí, eu te falei, se não fosse a mamãezinha dele, eu tinha ferrado com ele. Passa essa imagem, não quero mais ver esse lazarento, não. Ah, então passa aí, vai. Eita desgrama, pra que passou aí mais coisa feia? Olha o tu que bonito ali. Eu tô bonito ali? Não, tá melhor do que aqui. Sério? É. Vou pegar aquela roupa, então. Mas ele tá branco. Não pega não, pega não, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Então, assim eu fico melhor? Eu tô melhor assim? Eu acho que você devia falar mais assim. Você é dentúcio, você tem que falar assim. Ah, eu sou dentúcio, você tem que falar assim, então? É, 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 assim, aí combina. Eu sou socorroso de fora fora, não tem nada demais nisso. Nossa, mas tá mágoa, hein, Jack? Você tá precisando comer. Ah, vou comer um pouco ali, então. Vai comer. Ó, essa próxima imagem é que o King conseguiu uma nova maneira de caçar borboletas. Ah, essa maneira aí é boa, hein? Entendeu? Ele prende a respiração, ele brilha e as borboletas vão até ele, porque as borboletas gostam de luz. Porque as borboletas são atraídas pela luz. O cara é um gênio, hein? Não. O cara é um gênio incompreendido. Outro nível. Quando ele fica lúcido, ele é outro nível. Quando ele fica luz... E do... Meu Deus. Ah, foi com isso aí que tu matou o fantasminha? Essa aí foi com a minha arma que eu tava capturando todos os fantasmas da casa. Só peguei um. Ah, que tu ameaçou a pome com ela, é? Não, eu tava mostrando pra ela. Ah. É só isso, eu só tava mostrando pra ela. Só que logo em seguida, depois daí, apareceu primeiro aquele fantasminha lá, aquele... Aquele desgraçado, né? Entendi. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Melhor episódio do Circo Digital. Melhor não, porque eu não fiz nada, né? Mas foi o melhor pro resto do pessoal. Melhor não é porque não tava nele, né? O melhor foi o segundo. Não, o pessoal nem lembra mais de tu agora. É claro que lembra. O pessoal gosta de mim. O pessoal vai falar, nossa, que saudade do Gamigo. Faz tempo que ele não aparece. Pessoal, vocês gostam do Gamigo ou vocês gostam do Fantasminha? Eu sou vidente. Deixa nos comentários aí, rapaz. É, tá com o ciúme do Fantasminha, é? Se lasque. Não fica com o ciúme do Fantasminha, não. Mas mais uma vez, Gamigo, adivinha quem se deu bem com a dona do pedaço? Tô vendo, a Ágata aí, a Ágata Torre. A ciúme tá perfeita. Eu sou a Ágata do Circo Digital. Eu tô bem com todo mundo. É, tô achando que ela é falsa, até ela só faz isso pra conquistar as coisas. Ela é muito falsa, porque eu tava amarrado e ela tava tomando chazinho. Ah, mas ela deve ter curtido que você tava amarrado, né? Ela te odeia? Por isso mesmo, eu tava amarrado, impotente, sem poder fazer nada. E a Dondoca tava tomando chazinho com a dona da casa. Ué, queria que ela fizesse o quê? Era pra ela ter me soltado. Pra quê? E aí ia bagunçar a casa da Marta. Pra quê? Coitada da Marta. Aí ia ser igual o segundo episódio, eu ia abrir a porta pro caramelo passar. Ah, pode não. Ah, não fui eu que abri a porta não, viu? É, esquece isso aí. Ah, esquece, esquece. Aí, ó, tu pensa que a vida é mil maravilhas, o King tá socorro, o King achou a Queen lá. Mas ele não deveria ter ficado abstraído, já que tocou nela? É, então, é só, é que a parte de cima é o sonho, sabe? E ela tava igual a parte de baixo ali. Então, tocou no abstraído, não vira abstraído? Não, pro King não, porque ele estava no escuro. É porque tu pode, tu não pode ter, tu pode não ter percebido. Eita, travou aí. Mas é que o King no escuro, ele fica lúcido. Ah, é mesmo? Aham, se apagar a luz, ele vira outra pessoa. Ele sabe quem ele é, ele não precisa de remédio, ele lembra da rainha. O cara tem que viver no escuro, então. Aham, é assim que ele vive, a partir de agora. Tadinho, tadinho. Tanto que a casinha dele tá bem ali, ó, e tá, tipo, com a luz apagada, porque ele tem que lembrar das coisas. Ah, é, não, agora faz sentido tudo. E por que que ela pode perder o sonho? É, ela viu um fantasma. Aí ela ficou com tanto medo, que os olhos assim, ó, saltou da cara dela. Ah, igual os desenhos? Aham, aí o King tentou pegar assim no meio do chão, só que tava no meio, tipo, acho que uma vaca cagou por ali, não sei. Aí o King pegou, botou aqui no olho dela, mas não ficou. Que nojo, hein? Ué, vai botar o olho todo sujo, vai pegar a infecção. Então, a aventura começou desse jeito. O King pegou o olho dela, jogou na boca do bicho, eles desceram e ficaram os dois juntos. Parece história inventada, Tadinho. História inventada, Gamigo? Você acha que eu? Eu, ó, ó... Vai dar sentido isso daí. Olhe mais face, você acha que eu inventaria essa história? Vai dar sentido essas coisas aí. Tudo fazia parte do terceiro episódio do Circo Digital. Tanto que o pessoal de casa aí, ó, vai deixar aí embaixo, se é verdade ou é mentira, tudo que eu contei aqui pro Gamigo. É, pode que é tudo mentira, não é possível. Não, não. Mas... Tá falhando tanto, né? Ô, pessoal de casa, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui pra eu atualizar o Gamigo aqui do terceiro episódio do Circo Digital. Eu espero que você de casa tenha gostado aí. Não se esquece de curtir e compartilhar. E passa lá no canal do Gamigo. Ele pegou umas imagensinha que a gente vai fazer um react lá também. Vamos reagir umas imagenzinhas lá, ó, revelando o segredo da Agatha e da pobre. Uh, rapaz, tem segredo? Tem segredinho nessas duas aí também. Ih, rapaz, vai lá, passa lá no canal do Gamigo que vocês vão saber todos os segredos agora. Agora eu quero saber, agora eu quero saber. Bora, bora. Bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora.